Música 18 de julho, se celebra Santa Helena Flávia Júlia Helena, esse era o seu nome completo Nasceu em meados do século III na Bitínia, Ásia Menor Era descendente de uma família plebeia e tornou-se uma bela jovem Inteligente e bondosa Trabalhava numa importante hospedaria na sua cidade natal Quando conheceu o tribuno Constâncio Cloro Apaixonados, casaram-se Mas quando o imperador Maximiano nomeou o regente Portanto seu sucessor, exigiu que ele abandonasse Helena E se casasse com sua enteada Teodora Isso era possível, porque a lei romana não reconhecia o casamento entre nobres e plebeus O ambicioso Constâncio obedeceu Entretanto levou consigo para Roma o filho Constantino Que nasceram em 274 da união com Helena E ficou separada do filho por 14 anos Com a morte do pai em 306 Constantino mandou buscar a mãe para junto de si na corte Ela já se havia convertido e tornado uma cristã fervorosa e piedosa O jovem Constantino, auxiliado pela sabedoria de Helena Conseguiu assumir o trono como legítimo sucessor do pai Primeiro, tornou-se governador Depois, o supremo e incontestável imperador de Roma Recebendo o nome de Constantino, o Grande Para tanto, teve de vencer seu pior adversário Maxêncio Na histórica batalha travada em 312 às portas de Roma Conta a história que durante a batalha contra Maxêncio Seu exército estava em desvantagem Influenciado por Helena e tentava convertê-lo Constantino teve uma visão Apareceu-lhe uma cruz luminosa no céu Com os seguintes dizeres Com este sinal, vencerás Imediatamente mandou pintar a cruz em todas as bandeiras E milagrosamente, venceu a batalha Neste mesmo dia, o imperador mandou cessar imediatamente Toda e qualquer perseguição contra os cristãos E editou o famoso decreto de Milão em 313 Pelo qual concedeu liberdade de culto aos cristãos E deu a Helena o honroso título de Augusta Helena passou a dedicar-se à expansão da evangelização E crescimento do cristianismo em todos os domínios romanos A custa do império patrocinou a construção de igrejas católicas Nos lugares dos templos pagãos De mosteiros de monges e monjas E ajudou a organizar as obras de assistência aos pobres e doentes Depois, apesar de idosa e cansada Foi em peregrinação para a Palestina Visitar os lugares da paixão de Cristo Lá, supervisionou a construção das importantes basílicas erguidas Dos lugares santos Dentre elas, a da natividade e do santo sepulcro Que existem até hoje Conta a tradição Que Helena ajudou, em Jerusalém, o bispo Macário A identificar a verdadeira cruz de Jesus Quando as três foram encontradas Para isso, levaram ao local Uma mulher agonizante Que se curou milagrosamente Ao tocar aquela que era a verdadeira Pressentindo que o fim estava próximo Voltou para junto de seu filho, Constantino Morrendo em seus braços Aos 80 anos de idade Entre 328 e 330 O culto a Santa Helena Celebrado no dia 18 de agosto É um dos mais antigos da igreja católica Algumas de suas relíquias São veneradas na basílica dedicada a ela Em Roma Então hoje nossa igreja reza Santa Helena Rogai por nós Que agora warriors Marrega Marrega Roca Mé Mar Marrega 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 A CIDADE NO BRASIL